Estamos com o vereador Milton Neres, hoje, última sessão ordinária do ano legislativo 2020. Vereador, para a população palmense, se eu fazer um resumo do seu mandato, nesses últimos quatro anos, e uma mensagem de Natal e Ano Novo com a população palmense? Olha, durante esses 12 anos desse parlamento, eu tenho que agradecer à população pela confiança, pelo carinho, por tudo que depositou na esperança do nosso trabalho, de todos os nossos erros e acertos. Saio daqui com o dever cumprido, aonde tive a oportunidade de participar, de todos os grandes projetos que nos últimos 12 anos foram executados nessa cidade, daquilo que está sendo feito nesse momento e daquilo que já foi realizado na votação do orçamento, na discussão do plano diretor, na discussão da regularização fundiária, na discussão dos problemas que, no dia a dia, a sociedade necessita que o parlamento possa ser a sua voz. Quero agradecer aqui a todos os pares, agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal, que, durante esses 12 anos, trabalhou nos ajudando, nos assessorando, nos auxiliando, a todos os meus assessores, que tive a oportunidade de poder trabalhar junto, a todos os meus companheiros, aos líderes, que participou ativamente conosco nesse processo. Saio daqui na certeza de que outros que vão assumir esse posto, a partir do dia 1º, já têm pronto, pavimentado as ruas e as avenidas, para poder fazer a essa sociedade um trabalho extraordinário. Vereador, para finalizar, uma mensagem de Natal e Ano Novo para a população palmense, já que esse período de pandemia, teve muitas pessoas que foram acometidas a essa doença, algumas, muitas dessas se recuperaram, e algumas também vieram a óbito. Olha, na verdade, a gente está triste, né, por tantas pessoas, tantos palmenses, tantos tocantinenses, tantos brasileiros que a gente perdeu em função dessa pandemia. A gente sabe que todos nós estamos aprendendo a viver diante desse momento novo, e sabe que isso também trouxe a todos nós muita restrição, muitas situações que nos deixou vivendo diferente, né. Então, a gente está não comemorando o Natal em função de tudo isso que a gente perdeu, em todos aqueles que a gente perdeu. A gente está em oração, fazendo com que os seus entes, querido, as pessoas que ficaram, possam aprender a ter um comportamento diferente e se preservar, né, ter um pouco mais de cuidado, porque a doença, ela é séria, ela não brinca, né, e a gente ainda não tem uma segurança em uma vacina para que a população possa ter a vida normal. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, temos que tocar a vida para frente, a sociedade precisa se reerguer, e a gente precisa, nos protegendo, fazer com que todos os nossos projetos e sonhos possam ser colocados em prática. Então, 2021, eu quero que seja um ano de prosperidade, de paz, de muita saúde, de felicidade para todo o nosso povo, e que nós possamos juntos continuar construindo essa cidade, esse estado. Falamos aqui com o vereador Milton Neres, que, em entrevistagem à Agência Estocantins, fez um resumo das suas ações nesses 12 anos na Câmara, no Parlamento Municipal. Vereador, eu quero te agradecer pela entrevista e que o senhor tenha um Natal abençoado e um ano 2021 que venha repleto de realizações, mesmo com essa pandemia. Muito obrigado. Obrigado a você.